Esta música ao Jorge Filipe que faz dois anos, é o rapaz do motocross, não é que ele anda? Não é que ele anda? Está aí, és tu? Muitos parabéns, muito, muito parabéns. Olha pessoal, há uma coisa muito importante, eu tenho a certeza absoluta que toda a gente que se encontra aqui adora a sua casinha, não é? Vocês gostam da vossa casinha? Eu adoro a minha casinha, eu sou daqui, eu adoro a minha casinha. E nós somos portugueses, não é? A saudade esteja a dia da vida, a 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 vida. A saudade esteja a dia da vida, a 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 vida. O que é isso? You can't hear some bubbles from first and one to the spot You can't hear some bubbles from first and one to the spot If you're no people who want to ask you to be so quickly I'm not going to say anything to you You can't hear me, you can't hear it You can't hear me, you can't hear me You can't hear me, you can't hear me Passa o meu nome Graças a vocês, irmãos! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL